Música 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 São tantas informações úteis Espero que vocês estejam gostando aí dessa aula de Facebook A minha ideia é a seguinte, que vocês a partir de agora Utilizem o seu Facebook de maneira comercial nada de usar o seu Facebook de maneira pessoal. Se você for usar pessoal, monta o outro Facebook. Eu quero que você tenha pessoa física ou pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? É aquele que você vai ter engajamento com os seus colegas de trabalho, você vai ter engajamento com toda a sua base. Em nenhum momento, note, em nenhum momento eu estou falando para você postar coisa para vender. Não é assim que funciona o Facebook. Ninguém gosta de pessoas que ficam postando toda hora informações sobre vendas. Não, não, não. Você tem que postar imagens, dicas, comentar, que aí você vai criando engajamento muito legal com a sua equipe. Agora, se prepare que vêm as dicas ninjas. Essas são as dicas. BAM, 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 BAM! Vamos lá, vamos lá para as dicas ninjas. Separei até aqui, dica ninja. Dica número um, o que você vai fazer? Use temas atuais. Sempre que você for fazer um post, faça o seguinte. Saiba do que as pessoas mais estão comentando e use ao seu favor. Você pode usar até o humor. Teve uma... Foi duas semanas aí que o pessoal estava postando muito beijinho no ombro, não foi? Lembra que estavam postando? Então, ó, poste também. Outro item que o pessoal fez depois da Copa do Mundo, daquela mordida do Luiz Soares. Já pensou você tirar uma foto? Lá na sua distribuidora. Está aqui o gerente. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Douglas, vem cá, por favor, irmão. Está aqui, ó. Imagina só você na distribuidora. Lá na distribuidora. Você está aqui, ó. O gerente. Vamos tirar uma foto para o Face. Agora vem cá, Douglas. Vem aqui atrás de mim. Nossa, que show. Tem três... Finge que você está mordendo aqui, ó. Olha lá. E tire essa foto. E poste. Você viu? Aproveitou a situação. Olha que show. São essas imagens, essas brincadeiras que você pode utilizar no seu Facebook. E você vai ter muito compartilhamento. O pessoal vai comentar. Então, vale a pena. Segunda dica ninja. Segunda dica ninja. O desabafo inteligente. O que seria isso daí? Você vai pegar um assunto da semana. Algo que não seja tão polêmico. Mas você vai fazer um desabafo. Não é para ofender. É só para fazer um desabafo. Exemplo. Vamos supor que você... E você pegou uma cena... Uma cena assim terrível. Uma imagem de um carro velho, todo quebrado, estourado. E você vai fazer um desabafo. Você vai postar essa imagem e você vai escrever o seguinte. Você vai falar assim, olha. Como que pode, aqui no Brasil, algumas pessoas andam com o veículo inadequado. Eu não sou contra terem veículos antigos. Mas um pouquinho de responsabilidade é importante. Então fica só aqui o meu desabafo. Gente, por incrível que pareça, as pessoas adoram isso daí. É um desabafo inteligente. Você não vai ofender, só vai fazer esse desabafo. É bom você ter ideia que as pessoas gostam de causas, injustiças, situações, problemas das pessoas. Querem ver o item? Você, às vezes, passou em frente de um posto de saúde. Você tira a foto do posto de saúde e você fala assim, Gente, acabei de passar no posto de saúde e tal. Olha o absurdo. Olha a filha que está. Note só. Você não falou mal do governo. Você simplesmente apontou uma situação que é real. Isso funciona muito. Isso cria um engajamento fantástico. Só que esse desabafo inteligente tem que ser uma vez por semana. Para você não ser considerado como aquela pessoa, o crítico, o ranziza da turma. Terceiro, engajamento. Interagir. É aquela dica que eu comentei para vocês. Qualquer pessoa que é seu cliente, escreveu algo, tenha interação, responda, participe e compartilhe. Olha o quarto item. Esse é ninja. Esse é ninja. Esse é o melhor. Participe de grupos. Procure esses grupos e peça para participar. Mas, note só. Jamais entre nesses grupos para vender. Não. Você não vai vender. Você vai gerar conteúdo. Você pega um conteúdo interessante, pega uma matéria interessante e vai postando toda semana. De preferência, duas vezes por semana. De vez em quando, de vez em quando, ou seja, uma vez a cada 15 dias, você conta, fala alguma coisa da nossa empresa. Quinto item. Divulgue a sua fanpage pessoal. Nos e-mails, sempre divulgue. Todos os e-mails que você for caminhar, coloque lá www.facebook.com.br, divulga nos e-mails. Divulgue em todo tipo de papelaria, ou seja, proposta, cartão de visita, tudo, tudo você tem que divulgar. Em todos os canais que você utiliza, até no WhatsApp, você pode usar no Skype, divulga quanto mais você puder. E também nas suas conversas. Sempre que possível, divulgue que é muito importante. Sexta dica, ninja. Crie enquetes. O ideal é você criar enquetes relacionadas ao seu negócio. Nosso negócio é a educação. Você pode fazer uma enquete com seus amigos falando o seguinte. Para você, qual é a principal função de um professor? Aí você crie quatro itens. Educar, ensinar, formar novos cidadãos. E o quarto item, que poderia ser? Ou seus pais na escola. Crie esses quatro itens, essa é uma enquete, e divulgue. Vocês vão criar o engajamento. Lembrando que no EdHank, o enquete é muito forte do Everton. No EdHank é muito forte. Então, tanto que eu até incentivo que vocês tenham uma enquete por semana. É muito forte, muito forte mesmo. Use assuntos atuais, use o humor. Usar o humor é sensacional. Eu criei o seguinte, eu fiz uma enquete em uma das minhas fanpages. Foi o seguinte, para você, o Brasil ganha a Copa? Sim, não, eu não quero saber nada de Copa, eu quero dinheiro no meu bolso. Por incrível que pareça, essa alternativa. Não quero saber de Copa, quero dinheiro no meu bolso. Foi o que mais o pessoal optou. Então, você viu, é o humor. Se você usar alguma coisa engraçada, é muito legal. Frases de efeitos. Frases de efeitos é a melhor maneira para você criar um engajamento muito forte no Facebook. Use pensamentos, principalmente. Olha a dica, ninja. Crie uma imagem padrão. Esse daqui é legal, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que seria isso daí. Crie uma imagem padrão. Mais ou menos é o seguinte. Vamos por, vou ficar até em pé aqui. Eu vou pegar uma imagem e vou fazer o seguinte. Eu vou criar assim. Olha uma imagem aqui. E tira a foto. O que acontece? Eu vou colocar depois, editar o pensamento que eu estou transmitindo aqui. Com isso, gente, eu começo a fortalecer a minha imagem. Começa a ser o aparecido. É muito bom ser o aparecido na internet. Quem não aparece, quem não comunica. Falava já o velho guerreiro. Quem não se comunica, dança. Também crie essa imagem padrão. Oitavo, notícia da semana. Isso é muito legal. Você pega um post de uma notícia vinculada. Claro, claro, uma notícia que tem a ver com o nosso negócio. Aí fica muito mais forte. E você, o que você vai fazer? Você vai incluir o seu comentário. Você pega lá uma notícia que saiu no jornal tal. Gente, você leu essa matéria sobre o jornal tal? Aí você, abaixo, você começa a comentar. Isso é muito legal. Porque o pessoal começa a observar que você é uma pessoa que tem um senso crítico. É uma pessoa que tem opinião. Isso é muito forte. Nono item, o humor. O humor é sensacional. Tem que ser um humor adequado ao público. Tem que fazer uma vez por semana. Que é muito show. Décimo item, a humanização. Coloque a foto da equipe uma vez por semana. Coloque a foto da festa lá na sua distribuidora. Vamos supor que você fez uma festinha com o pessoal. Coloque a foto dessa festinha. Funciona. Por quê? Porque isso mostra para toda a equipe que nós somos todos humanos. Nós somos pessoas iguais. Então é muito legal você utilizar. Olha o décimo primeiro item. Esse é ninja. Divulgue o seu trabalho indiretamente. Então eu coloquei aqui o exemplo de um post errado. Esse é o exemplo de um post errado. Eu fiz aqui. Coloquei a imagem do meu livro, super motivado. E coloquei, atenção, acabei de lançar o livro super motivado, volume 2. É barato e muito bom. Apenas R$19,90. Gente, isso daqui eu estou vendendo. O Facebook ninguém gosta de que vendam para eles. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma divulgação indiretamente. Veja como ficou. Você sabia que uma história motivacional pode impulsionar a motivação? Descobri isso lendo dezenas e divulgando... É, aqui está errado. Descobri isso lendo dezenas de histórias e divulgando contos motivacionais. Foram tantas as descobertas que reuni tudo em um livro. Veja as melhores histórias que eu encontrei. E aqui eu coloco o quê? Eu coloco o link para a pessoa acessar o meu livro. Detalhe. Nem a capa do livro eu coloco. Eu só coloco o quê? Essa imagem de fundo e mais nada. É uma divulgação indireta. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que show, gente. É muito ninja. Isso daqui as pessoas vão compartilhar, vão questionar. Vão sempre estar utilizando essas ferramentas que é muito forte. Use imagens. De lugares é muito bom. De pessoas, melhor ainda. E situações que você presencia. Tudo isso vai fazer com que você alcance pessoas que vão curtir, vão compartilhar, vão conseguir fazer, vão levar em consideração o seu post. Só lembrando que, independente de todo esse trabalho que nós estamos comentando, o Facebook, enquanto você não impulsiona o seu post, ele só divulga o seu post para 10% dos seus amigos. Então, se você tem 1.500 amigos, o Facebook só vai encaminhar para os feeds e notícias de 150. Não adianta. Se você não pagar para o Facebook, ele não vai mandar para todos. Ele só vai mandar para 150. Isso vai mandar para os 150 se você tiver todo esse trabalho que eu estou comentando para vocês, que é esse trabalho de engajamento. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto